Gil Design voltou aqui, gente, com muita sofisticação, olha só. Aqui, gente, é design puro na decoração da sua casa. Olha essa poltrona aqui fantástica, você leva a poltrona e o puff, sabe por quanto? Apenas 10 parcelas de R$ 79,90, é barato, não é? E que tal esse estofado aqui, olha, gente? Sofá de canto, olha a cor dele, que maravilhosa. É lindo esse sofá, gente. Desse tamanho, você pode pedir também outro tecido, outra cor, sob medida, faz a medida que você quiser, apenas 10 parcelas de R$ 499,00, é barato, não é, gente? Corre já pra cá, agora eu vou te mostrar a loja, porque olha só, quantas opções você vai ter aqui. Tem de cozinha, tem de sala de jantar, sala de jantar tem promoção, mesas e cadeiras aqui, cadeiras, madeira maciça e sofá retrato reclinável, vamos lá, promoção. Retrato reclinável, 10 parcelas de R$ 189,00, é barato, não é? Corre já pra cá, porque tá cheio de oferta aqui na GeoDesign, que fica aqui, ó, na Avenida Florianópolis, número 350, no Jardim São João, em Guarulhos. Telefone pra contato é o 230-338-80. E você pode acessar o site também, geodesignemoveis.com.br, porque, olha, você vai ficar por dentro de todas as novidades e ofertas. Tem três lojas, eu tenho certeza que tem uma bem próxima de você. Corre já pra cá, GeoDesign. Corre já pra cá, GeoDesign.